Além desses nove pontos, uma das estratégias mais importantes que a gente tem que se ater é o relacionamento com influenciadores, que são as pessoas que tem bastante seguidores na rede, etc. Como é que a gente faz esse relacionamento e traz essas pessoas? O que a gente tem aprendido muito hoje na estratégia nacional é que é um relacionamento construído aos poucos e construído ao longo de um período. Não dá para você chegar só num momento da eleição, porque a pessoa está ativamente querendo votar ou declarando votos na sua estratégia ou no partido, para você chegar nessa pessoa e fazer o relacionamento. Tem que ser um relacionamento construído. Ou seja, a gente vai chamando as pessoas para participar de um vídeo, a gente chama a pessoa para dar uma entrevista para o canal, a gente manda alguns conteúdos do próprio partido para a pessoa que tem a ver com o que ela tem falado sobre aquele momento. A gente vai envolvendo essas pessoas ao longo do período, para quando chegar no período principal, que é o período da eleição, a gente ter essas pessoas junto conosco e fazer o diferencial na distribuição dos conteúdos do canal e também dos conteúdos do partido, que são bem importantes para aquele momento. Além do YouTube, a gente não pode ignorar o uso de outras plataformas de vídeo, como o próprio Facebook, que muita gente que deve estar assistindo aqui já usa, sobe os vídeos lá. O Twitter também é uma plataforma que já aceita formatos de vídeo e é muito importante, principalmente para conteúdos político-partidários. Então é importantíssimo subir os vídeos no Twitter. Ele tem um limite de vídeo de tempo que é de 2 minutos e 40, mas é bem importante. Dá para você fazer, por exemplo, um vídeo mais curtinho dizendo, continua no YouTube. Aí você linka lá o YouTube e manda a pessoa assistir o vídeo completo no YouTube, por exemplo. Isso é uma estratégia para o Twitter. E também um novo player, que é o IGTV, lá do Instagram, que você entra e são os vídeos na vertical. Lembrando que é importantíssimo que os vídeos estejam cortados na vertical. Quando o editor for lá fazer o vídeo, etc. E você quiser usar o IGTV também, porque você tem muita gente seguindo o partido, o seu DL, seu DM no Instagram, não colocar o vídeo na horizontal, porque o consumo vai ser muito ruim. A pessoa vai ficar, vai ver o vídeo pequenininho, não vai ter tanta capilaridade. É melhor que a pessoa faça um corte para o YouTube horizontal mesmo e ir para o IGTV na vertical. Se você quiser fazer só o corte na vertical, porque a maioria das pessoas assistem também o YouTube pelo celular, você também pode fazer na vertical, porque o YouTube hoje já aceita vídeo na vertical. Então você pode fazer só um vídeo na vertical, deixar tudo na vertical e as pessoas vão assistir lá. Por exemplo, no canal do PT, hoje, 80% das pessoas que assistem os vídeos do canal do PT no YouTube, assistem pelo celular. Então a gente se preocupa também, às vezes, em fazer vídeos quadrados ou vídeos na vertical, porque é como as pessoas vão consumir de forma melhor. Uma dica para os DEs e DMs fazerem uma integração nos conteúdos nacionais, é fazer integração de, tipo, o conteúdo do canal do... A pessoa que apresenta os vídeos do canal, se tiver uma apresentadora, óbvio, a pessoa que apresenta os vídeos do canal do DE, vou dar o exemplo daqui de São Paulo, tá? Do Diretório Municipal da Cidade de São Paulo. Ela vai lá visitar a pessoa que apresenta os vídeos do Diretório Estadual. Isso é uma forma de trocar público e de um ir conversando com o outro e um ir falando sobre o outro. Outra forma também é que no YouTube você consegue, na home, criar playlists de outros canais. Por exemplo, você consegue colocar a gente hoje no canal do YouTube do PT, a gente tem playlists do canal do PT na Câmara e do PT no Senado. Então todos os vídeos novos que entram lá no canal do PT na Câmara e no PT no Senado, as pessoas que estão navegando pela home do YouTube, que são algumas, não dá para ignorar, porque existem pessoas mesmo que entram e usam o YouTube como rede social e olham todos os últimos vídeos, etc e tal. Então as pessoas que estão entrando na home do YouTube do PT, elas têm acesso também aos vídeos do PT na Câmara e do PT no Senado. Então essa é uma outra estratégia que os DEs e os DMs podem fazer, que tipo um divulga o outro na sua home. E também, claro, fazer integração com as redes sociais. Tipo, sai um vídeo novo, faz uma rede de ativação, divulga no Twitter, que é uma rede bem amigável para o YouTube e também ajuda a fazer com que o vídeo seja indexado no Google. O Twitter é a melhor rede para indexar qualquer conteúdo junto com o YouTube, no Google organicamente. E isso faz toda a diferença. Bibliografia. A bibliografia, eu vou dar quatro livros, dois em português e dois em inglês, porque como é uma ferramenta internacional, então tem muita coisa que é gringa, então é melhor quem consegue ler em inglês dar uma lida nesses livros também. Os dois em português que eu vou indicar é o Iagora, Como Divulgar Meu Canal no YouTube, que é da Carolina Vurgo. Vale muito a pena, tem uma linguagem super acessível e fácil. O segundo livro é um livro traduzido para o português, que é do Nick Willoughby, que é o Criando Vídeo para o YouTube para Legos, que também tem bastante informação e é bastante importante para dar uma olhada. E os dois livros em inglês são YouTube Marketing for Dummies, do Will Eagle, que também tem bastantes informações, dados atualizados, tem outras dicas além dos nove pontos que eu falei, que são importantes a gente seguir. E tem também o YouTube Marketing Blunders, que é do John Hawkins, que também vale a pena dar uma olhada. Esses dois livros, eles são em inglês, mas eles têm edições aqui no Brasil para vender facilmente e também dá para vocês verem também. Então, este foi o vídeo aqui, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu fico à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida relacionada, se vocês precisarem de qualquer informação extra que eu possa fornecer. Me manda um e-mail, está aqui embaixo também, é hilário, com H, arroba, agenciapt.org.br. É só mandar um e-mail, tá bom? Valeu!